Quando tua mão pequenina apertei Teus olhos nos olhos meus Um coração senti a palpitar e sonhei E nos meus braços tremula de amor e estreidei Vem meu amor, vem me trazer A carícia deliciosa que tu podes dar para mim Num afago carinhoso, nesse jeito tão mimoso De tuas mãos flores morenas lindas de cetim Vem meu amor, quero sentir A doçura do teu beijo que eu vivo a desejar Sinto um gosto bom de flor Nos teus lábios de doçor Quero a teus pés te adorar Vem meu amor, quero sentir A doçura do teu beijo que eu vivo a desejar Sinto um gosto bom de flor Nos teus lábios de doçor Quero a teus pés te adorar Oh, 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 oh Obrigado.